Olá, boa tarde. Estamos de volta com as informações do governo federal. O Ministério da Saúde divulgou no início da tarde uma nota sobre a transmissão do vírus Zika. O órgão comentou a informação divulgada hoje de manhã lá no Rio de Janeiro pela Fundação Oswaldo Cruz, vinculado ao Ministério, sobre a presença do vírus na saliva de pacientes. O Ministério da Saúde ressalta que as evidências apresentadas pela Fiocruz ainda não são suficientes para afirmar que a presença do vírus na saliva pode infectar outras pessoas. E informa que serão feitos novos estudos sobre o vírus e a saliva. A recomendação neste momento é de cautela e de prevenção no compartilhamento de objetos de uso pessoal, principalmente por mulheres grávidas. O governo federal enfatiza a importância da prevenção contra a proliferação do mosquito Aedes aegypti e tem adotado uma série de medidas para combater o mosquito transmissor da dengue, chikungunya e zika, como campanhas de orientação, mutirões de limpeza de prédios e espaços públicos e ações com homens das Forças Armadas. Até agora, mais de 30% dos imóveis brasileiros já foram visitados pelos agentes de saúde e militares das Forças Armadas na luta contra o Aedes aegypti. O balanço revela que mais de 20 milhões de imóveis foram vistoriados. O número é quase o dobro do divulgado no levantamento da última semana. Durante as visitas, foram identificados cerca de 773 mil imóveis com focos do mosquito, o que representa 3,89% do total. A meta é reduzir esse índice de infestação para menos de 1%. A Sala Nacional de Coordenação de Controle do Plano de Combate ao Aedes aegypti contabilizou a recusa de acesso em cerca de 70 mil imóveis e os agentes ainda encontraram mais de 4 milhões de residências fechadas. No sábado, dia 13 de fevereiro, os 26 estados e o Distrito Federal receberão a Força-Tarefa formada pelo Exército, Marinha e Aeronáutica para combater o Aedes aegypti. 220 mil militares vão a 356 municípios, incluindo as cidades onde a situação é mais crítica. Eles vão distribuir material com orientações sobre como manter a casa livre dos criadouros do mosquito transmissor da dengue, chikungunya e zika vírus. Cerca de 3 milhões de imóveis devem ser vistoriados pelos militares e entre os dias 15 e 18 de fevereiro, 50 mil homens das Forças Armadas vão às residências, acompanhados por agentes de saúde para inspecionar possíveis focos de proliferação, orientando os moradores e fazendo a aplicação de larvicida em criadouros. E nesta quinta-feira, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil divulgou mensagem solicitando um mutirão da sociedade para enfrentar o Aedes aegypti. A presidenta Dilma Rousseff recebeu no Palácio do Planalto o presidente da CNBB, o arcebispo de Brasília, Dom Sérgio da Rocha, que manifestou apoio às ações do governo. Nós temos consciência da necessidade que a própria igreja, ou que a sociedade civil organizada, as igrejas, mas nesse caso a igreja católica, nós temos muito a contribuir, mobilizando, formando as pessoas, ajudando a que as nossas comunidades tomem as devidas iniciativas para que, pelo menos, a redução significativa desse problema ocorra o mais breve possível. Os interessados em conseguir um financiamento estudantil têm até amanhã para validar inscrições no FIES. Os estudantes pré-selecionados no FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil, têm até amanhã, dia 6 de fevereiro, para validarem a inscrição por meio do portal do programa na internet. O resultado foi divulgado nesta semana. A partir do próximo dia 10, o estudante deve comparecer a uma agência bancária para contratar o financiamento e, em março, deverá levar a declaração de matrícula na instituição de ensino. Neste semestre, o FIES oferece 250 mil vagas de financiamento voltadas para estudantes com renda familiar de até dois salários mínimos e meio em mais de 1.300 instituições de ensino superior. Mais informações na página do FIES na internet. De Brasília, João Pedro Neto. E nós voltamos às 5 da tarde com outras informações. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.